Então, semana passada eu tava falando pra vocês de como são as crises de ansiedade, como é que a gente tem que agir pra que elas não piorem, pra que elas não ganhem ninho, pra que elas não se acestem dentro da gente, né? Não pode se deixar dominar pelo desejo de se livrar da ansiedade. Difícil, mas perfeitamente possível. E como fazer pra melhorar sem contar com o remédio? Primeiro lugar, o grande fator de melhora da ansiedade é desacelerar o cérebro. É, na ansiedade, nos sintomas da ansiedade, o cérebro, a mente está muito agitada, o cérebro tá muito excitado. E qual é o instrumento pra acalmar o cérebro sem falar de remédio? Porque tem remédio, lógico. Todo mundo sabe que o famoso rivotril resolve a crise da ansiedade na hora. Você não sabia? Opa, três gotinhas resolve e precisa de prescrição médica. Não adianta você tomar por conta própria. Agora, sem o remédio, como é que você vai desacelerar o teu cérebro, desexcitar? É através da respiração. A respiração é o grande segredo pra fazer com que o cérebro fique menos excitado. Você inspira de uma forma lenta, cinco segundos, seis segundos, vamos ver. Segura dois ou três segundos, um pouco mais, quem sabe, e solta tudo. Segura um tiquinho a mais também na hora que o pulmão tá vazio. Então vamos lá, vamos fazer comigo? Então vamos embora, vai. Você respira fundo. Segura, três, quatro, solta. Segura. E faz isso por vinte vezes. Não tem jeito. Não há ansiedade que não melhore com esse tipo de exercício. É verdade, é verdade. Demora um pouco pra fazer. Melhora, não é que resolve. Às vezes você tá tão condicionado a ter todas as crises de ansiedade que não vai resolver. Mas dá uma baixada, dá uma diminuída. Uma outra coisa que ajuda muito na hora que você tá com ansiedade, mas é difícil porque a mente tá muito agitada, é você botar o foco e procurar distrair a sua mente do seu pensamento. Normalmente quem fica retroalimentando a mente, quem fica retroalimentando o cérebro é o pensamento. Imagens que vêm do pensamento. Então, se você prestar atenção, pega um seriado engraçado de qualquer TV a cabo por aí, ou sei lá, algum aqui do nosso canal da Record. Vai assistir A Fazenda, né? Mas não aqueles dramalhões, né? Aquela coisa mais tranquila, mais engraçada. E vai se relaxando, vai soltando. Às vezes é possível, às vezes a crise tá tão intensa que você não consegue. Aí você vai pra respiração e depois você tenta distrair a tua mente fora do foco do pensamento. Isso ajuda, ajuda muito, ajuda muito. Em alguns casos, quando a pessoa já tá com o problema muito fixado, com muita raiz, ajuda pouco. E aí a busca de um tratamento médico, a busca de orientação de um bom psiquiatra é fundamental. Nunca esquece, ansiedade e pânico não matam, tá? Não matam mesmo. Então, esse sou eu, o doutor Isaac Efraim, né? Aqui gravando pros canais do R7 no Instagram e no YouTube. Um grande abraço.